Olá, meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou formato em cinema pela UF, tenho um mestrado em comunicação também pela UF, sou diretor e roteirista dependente e integrei a comissão de seleção dos terceiros SESC Argumenta, que foi realizado agora em dezembro de 2021. Para mim foi uma experiência incrível participar da comissão de seleção, porque eu participei da primeira edição do SESC Argumenta como roteirista, com o meu argumento, projeto Tudo o que eu sou, recebi a mentoria da Milani de Mantas e também tive a oportunidade de conhecer e ter trocas com todos os participantes, que foi uma experiência que me marcou bastante em 2018. E foi fundamental para o amadurecimento do meu projeto, que continua aí na sua caminhada em busca da realização. Dessa vez eu tive a oportunidade, então, de participar do outro lado, junto com mais sete colegas, também especializados na área de roteiro, e nós recebemos aí a missão de selecionar dez argumentos dentre mais de 400 inscrições, uma tarefa bastante difícil. Cada um ficou aí com 45 argumentos para analisar. E a gente procurou identificar algumas temáticas, algumas urgências do que estavam sendo debatidos nesses projetos, de forma geral. E esse volume de argumentos revelou uma urgência para discutir temas presentes na nossa contemporaneidade. Não está sendo nada fácil, o B2021. E isso refletiu aí nesses projetos. Muitas distopias, muitos dramas políticos, muitos projetos violentos, sendo eles gráficos ou não, mas ainda assim muito difícil de gerir. E, em contraponto, também muitos argumentos aí com teor religioso. muitas histórias que buscam refletir sobre a questão da fé. São histórias, então, que evidenciam aí uma polarização que marca e divide o brasileiro no nosso momento atual. Então, os argumentos escolhidos, eles foram uma representação desse mosaico, trazendo um olhar crítico para as nossas divergências políticas na contemporaneidade dos problemas sociais, também buscando representar o Brasil em geral, não só do ponto de vista territorial, tentando trazer realizadores de todo o Brasil, mas também tentando trazer temáticas sociais de grande relevância e que vão enriquecer muito o cinema brasileiro, caso esses projetos continuem tendo aí o seu caminho até a realização, assim como o meu também. Então, é isso. Foi um prazer participar. Espero continuar aí colaborando para o futuro do SESC Argumenta, da mesma forma como ele colaborou e continua colaborando aí na minha trajetória. E sucesso para o projeto. 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 E sucesso para o projeto.